Foi um dia especial e de revelação de talentos. A escola é um ambiente de muito aprendizado. E além das disciplinas da grade curricular, também oferece outras atividades que estimulam os jovens. Um pouquinho desse trabalho pode ser visto durante a virada da educação. São apresentações culturais que mostram o potencial dos nossos alunos, mostram realmente o quanto eles podem e são capazes de fazer a diferença. Cada escola estadual de Andradas mostrou um pouco do que é desenvolvido fora da sala de aula. Essa turma do Alcides Moscone reuniu os alunos para uma roda de viola. Grandes clássicos da música sertaneja foram lembrados e empolgaram o público. A escola combinou para nós trazer um pouco dos instrumentos, a viola, que é o sertanejo. Nós trouxemos a viola para fazer, vamos dizer assim, um sertanejo raiz. Aí o nosso amigo trouxe o violão para fazer o universitário também. Foi muito legal. Mostrar que a gente não pode ter vergonha, né? A gente tem que sempre mostrar aquilo que a gente tem, o talento, e sempre querer aprender mais e mais. Os alunos da escola Daniel Ribeiro Moj trouxeram para o público um trecho da história A Bela e a Fera. Essa apresentação fez parte da gincana de inverno, que é desenvolvida na instituição com o objetivo de estimular os estudantes a permanecerem na escola de forma agradável e prazerosa. É que eu aprendi coisas novas, que eu posso ensinar o próximo, dando o meu trabalho. Eu aprendi também a dançar, que eu não sei direito. Isso foi muito bom também. O esporte foi lembrado através do Muay Thai, um projeto social que está sendo desenvolvido nas escolas e que proporciona aos alunos disciplina, autoestima, coordenação motora, flexibilidade e benefícios para a saúde. É uma atividade milenar, considerada uma das maiores poderosas lutas do mundo. Quanto? E claro que nesse contexto de artes marciais, não poderia faltar a capoeira, expressão cultural brasileira que mistura esporte, cultura popular e música. Para finalizar, aconteceu a participação da escola de samba Chuchu com Pimenta, que é uma agremiação defensora do carnaval e cultura popular brasileira em Andradas. Várias apresentações foram preparadas, especialmente para o dia de hoje, para mostrar que a escola pode ser diferente. A escola é um lugar de aprendizagem, mas junto com essa aprendizagem, nós temos aí talentos que são mostrados de uma maneira muito lúdica, muito prazerosa. Então, tudo isso a gente encontra hoje nas escolas. É uma oportunidade de todas as escolas mostrarem as inteligências múltiplas. Às vezes o aluno se sobressai muito bem na música, na arte e outra matéria. Então, hoje aqui, nós estamos tendo essa oportunidade de fazer, revelar os nossos talentos. A Virada Educação é um movimento criado pela Secretaria Estadual, com o objetivo de trazer os adolescentes de 15 a 17 anos que estão fora da escola de volta aos estudos e também aproximar a escola do universo da juventude. Em Andradas, os alunos deram um show e mostraram o quanto é gratificante frequentar as instituições de ensino. Hoje, todos os municípios mineiros estão apresentando à população do seu município as boas práticas pedagógicas, as apresentações culturais que cada município possui e com foco muito mais abrangente, que é de chamar os nossos adolescentes de 15 anos em diante que estejam, por algum motivo, fora das escolas e que se sintam atraídos para voltar a estudar. Infelizmente, nós temos ainda uma grande porcentagem de jovens fora da escola e o nosso objetivo é realmente trazê-los para a escola e mostrar que a escola é muito mais do que eles imaginam. Então, compensa, é gratificante, o objetivo é muito bom e tem isso, trazer esses jovens para a escola que eles vão perceber a diferença da vida com a escola e sem ela.